Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é O desafio do Skype Então já deixa o like Já abriu o canal E vamos olhar o vídeo E o meu celular Me tá apertando a língua O meu celular O que? Qual que é o nome daquilo? Como que é o nome? Como que é o nome? Buricada Arvore buricada É isso? É isso? Mas vou dar Se tem que for Arvore buricada E aquilo dali é o que? Daí é Bicarbonato de sódio Nunca vi esse tempo Na minha vida Só tem que fazer Polo isso Tá bom Agora É o mesmo lugar Nossa Até que é bom mesmo É o lugar? Vou Com certeza Deve ser bom Que linda Roxa Roxo Você usou que cor na tua? Azul A minha usa em roxo Olha que cor bonita É roxo né? Eu vou Mano Então Meu Deus Existe Ixi, deu errado! É né, deu um porquinho certo, cheio de cabelo, todo o nosso slime, se gostou deixa aqui no comentário, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 Tchau!